E aí, maninhos, eu tenho três coisas para contar muito legais. Primeiro, você quer aprender uma técnica exclusiva para desenhar com lápis de cor? Eu fiz uma videoaula gratuita. Segundo, o nosso livro Brasil dos Dinossauros esgotou totalmente, cara. Terceiro, a exposição Visões de um Tempo Profundo dos Paleoartistas Brasileiros está bombando no Museu dos Dinossauros em Peirópolis. Meu nome é Rodolfo Nogueira e eu sou um paleoartista. Esses dias eu recebi uma ligação do diretor da Editora Marte, que fez o livro Brasil dos Dinossauros, e ele disse que os livros esgotaram todos na editora. E os últimos exemplares que estão à venda estão comigo e com a Né. E eles não têm previsão para uma reedição. Isso me deixou um pouco triste, mas imagina que incrível, cara. Num país que não lê muito como o nosso, o nosso livro ter esgotado. Aí, comemorando isso, eu fiz um desenho de uma das versões que eu propus para a capa do livro. E eu fiz em lápis de cor, gravei tudinho, 10 horas desenhando, e eu acelerei para 25 minutos. E eu vou te dizer que essa videoaula é um verdadeiro atalho de 20 anos para você aprender a colorir em um nível profissional e com materiais baratos e inacessíveis. Clica aí no link e assiste a aula que faz parte do workshop Viva a Paleoarte, que eu criei para o 25º Congresso Brasileiro de Paleontologia, que rolou na USP de Ribeirão em 2017. Se você cadastrar seu e-mail, você recebe as outras três aulas gratuitamente, onde eu falo da metodologia da paleoarte, a história, e ensino a desenhar com lápis grafite também. E nesse Congresso, eu convenci 27 palartistas brasileiros de exporem as suas obras da pré-história do Brasil. E agora, nas férias, essa exposição está montada no Museu dos Dinossauros, aqui em Beirópolis, em Uberaba. Eu estive lá antes de ontem para captar umas imagens, e ficou muito legal a exposição. Então, meus queridos conterrâneos iberabenses, aproveitem as férias aí e deem o pulo lá no museu para aprender e ter essas visões de como foi o nosso passado. Leva seus filhos, que eles vão adorar, eu garanto. A Paleoarte se tornou a principal ferramenta de divulgação científica da paleontologia. Até 20, 30 anos atrás, quase nenhum trabalho trazia reconstruções paleoartísticas. E a Paleoarte trouxe à vida esses organismos distintos de forma belíssima. Passaram nesses 27 anos de museu, mais de um milhão e meio de pessoas, de mais de 130 municípios e 50 países. E, recentemente, isso tem ampliado, graças aos projetos que o Uberaba está propondo, como o Geopark, de trazer a questão mais viva do dinossauro, de como era, e principalmente com os trabalhos que os nossos grandes paleoartistas têm desempenhado. Aqui no Museu dos Dinossauros, nós recebemos milhares de pessoas por mês e agora, durante o período escolar, o museu vai estar aberto das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, inclusive nas segundas-feiras. Meu nome é Felipe Cobo Cardoso, tenho 11 anos. Eu gostei muito da exposição, que retrata uma das coisas que eu mais gosto da vida. O que vieram antes dos humanos? Para que serve a franja dos dinossauros? Eu quero ser paleontóloga e paleoartista. Não pergunto a oportunidade de visitar o nosso museu e a exposição Visões de um Dentroféu. Viva a paleoarte!